A consulta popular 2016-2017 contou com a participação de 405 mil eleitores distribuídos entre as 28 regiões do Estado. Eles escolheram as demandas prioritárias em diversas áreas que terão investimento total de 50 milhões de reais do governo do Estado. O resultado da votação foi apresentado nesta quinta-feira durante o Fórum dos Coredes na Assembleia Legislativa com a presença do governador José Ivo Sartori. Para os gaúchos é uma oportunidade que tem única e é única no país que nós podemos interferir na composição do orçamento do Estado. Uma parcela deste orçamento, quem decide onde aplicar os recursos é a própria cidadania, são os indivíduos. Por isso que 405 mil gaúchos votaram as suas prioridades nesse período para o orçamento de 2017. As demandas eleitas pela população, que já estão disponíveis no site consultapopular.rs.gov.br, serão incluídas na Lei Orçamentária Anual, a ser encaminhada à Assembleia Legislativa até 15 de setembro. Para o rotabulário tópico local, acreditando com a empresa emergenha, é um em protesta o год de longoナ wanna tiltamento do mundo. Ar futures de setembro com a presença da Missão II Masuk confirms com a presença do governo 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 do governo. Ar Erina Gut unboxing...